considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a implantação da segunda etapa do Distrito Industrial do município de Montes Claros. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento de discussão e a votação de proposições da comissão. Sob a mesa de requerimento do deputado Noraldino Júlio. O deputado que o subscreve requer seja encaminhado ao prefeito de fora a pedido de informações sobre a construção do Parque Frabril da M. Dias Branco do município de Rio de Fora, especificando se o município tem conhecimento do motivo pelo qual as obras de construção da fábrica ainda não foram iniciadas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam, como estão, aprovados. Passa a presidência do deputado Carlos Pimenta para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento, deputado Roberto Andrade. O deputado que subscreve é que é de vossa excelência nos termos do artigo 123 do regimento interno seja realizado o debate público da Comissão de Desenvolvimento Econômico sobre os juros abusivos e seu alto custo para o desenvolvimento do Brasil e para a vida dos cidadãos. Em votação, requerimento, deputado Alberto Andrade, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. E devolvemos aí a presidência ao ilustre colega deputado Roberto Andrade. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreendo a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a implantação da segunda etapa do Distrito Industrial do município de Montes Claros. Passa a palavra ao deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento. Bom, antes, registro a presença, então, dos convidados, desculpem, do Edilson Carlos Torcato, secretário municipal de desenvolvimento econômico, representando o prefeito Humberto Souto, Fernanda Machado, aqui do meu lado, diretora de fomento da indústria criativa, representando a Codemig, Cláudio Ribeiro Prats, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros. Muito obrigado, presidente. Abílio Carnieri Filho, diretor industrial da Associação Comercial Industrial e de Civis de Montes Claros, representando o Nilton Cades Amaral. E Leandro Moura Lencar, representando o Fernandes Ferreira da Silva, presidente do CDL de Montes Claros. Passa a palavra ao deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que dê origem a essa reunião. Senhor presidente, primeiro, eu queria agradecer a vossa excelência pela realização dessa audiência pública. Sabemos aí que a comissão é muito demandada, tem uma pauta bastante cheia e, em tempo recorde, vossa excelência marcou essa audiência pública e, com a presença dos convidados que aqui estão, da doutora Fernanda Machado, diretor de fomento, ligado aí à Codemig, representando o Marco Antônio Soares da Cunha, Castelo Branco, nosso amigo e companheiro Cláudio Prats, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, que tem feito um trabalho muito bom, um trabalho diferente à frente daquela Casa Legislativa, principalmente aproximando a Câmara Municipal de Montes Claros da população, presente em todas as reuniões que realiza aqui em Belo Horizonte ou em Brasília. E eu acho que o trabalho que a vossa excelência está fazendo é um trabalho diferenciado e eu queria registrar de público a nossa satisfação como cidadão de Montes Claros, como ex-vereador à Câmara de Montes Claros, como deputado daquela cidade, pelo trabalho que a vossa excelência faz à frente daquela entidade. Queria cumprimentar o companheiro Edilson Torquato, nesse ato, representando o nosso prefeito Humberto Souto, que também faz um trabalho ímpar à frente da Prefeitura de Montes Claros. Talvez um trabalho diferente de muitos outros prefeitos, porque o que nós estamos vendo aí é uma derrocada das prefeituras municipais. Nós estamos vendo aí as prefeituras sem dinheiro, as prefeituras com muito dinheiro a receber do governo do Estado, uma burocracia infernal que atrapalha o desenvolvimento da cidade e o prefeito Humberto Souto, ele tem trabalhado muito, principalmente em relação a esse processo de ampliação do nosso distrito industrial. A gente sabe perfeitamente que ele é obstinado pelo desenvolvimento, na geração de emprego e renda. Então, eu queria cumprimentar aí o doutor Torquato e Edilson Torquato, grande companheiro, e levar ao prefeito Humberto Souto e os nossos agradecimentos e o trabalho com o que ele vem fazendo à frente do nosso município. eu queria cumprimentar, nós tínhamos convidado também o Adalto, Adalto Marques, mas ele não pôde estar presente, vice-prefeito e presidente da FIENG Norte. Quero cumprimentar a Bílio. A Bílio é uma das pessoas que mais trabalha pela cidade de Montes Claros, no desenvolvimento, muito organizado, está à frente de praticamente todos os grandes eventos de Montes Claros, e pode ter certeza, Bílio, que você aqui hoje representa aí o nosso professor Nilton Amaral. Acabei de lamentar a sua ausência aqui, viu, Adalto? Mas você tarda um pouquinho, mas não falha, não é? Isso é muito importante. Registrando a presença, presidente, do nosso vice-prefeito, nosso presidente da FIENG Norte, Adalto Marques, que também é um ícone no desenvolvimento da cidade, um negociador hábil em busca de novos empreendimentos da cidade. Fico muito feliz com a sua presença aqui, Adalto. E falava do Abílio, o trabalho que ele vem fazendo à frente dos grandes momentos da cidade, dos grandes empreendimentos, e é muito importante a sua presença aqui, representando o professor Nilton Amaral. O Leandro, o Leandro está aqui também, o Leandro Meira, representando o Fernandes Ferreira da Silva, o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos, nosso amigo Batata. A Câmara tem também um trabalho espetacular, viu, Leandro? Então, você aproveita bem essa reunião, porque eu acho que daqui nós queremos registrar uma posição firme da nossa cidade, das autoridades da nossa cidade, em busca desse objetivo. Essa reunião surgiu exatamente quando fizemos a última reunião lá em Montes Claros, no lançamento da nossa feira de indústria e comércio da cidade, da Fênix, 23ª, 23ª Fênix, e, naquele momento, foi abordado as dificuldades que a cidade, porventura, iria enfrentar se nós não tivermos, no espaço de tempo, o mais rapidamente possível, a instalação, a urbanização, a instalação desse distrito industrial, dessa ampliação do distrito industrial. É também importante que a cidade, ela precisa de uma ampliação que venha para poder ser um instrumento precursor do desenvolvimento, que não seja apenas um puxadinho do distrito industrial novo, do que nós temos, é uma rua que se abre, é uma urbanização de uma determinada área, de um lote, porque isso vem dificultar demais. Eu acredito na recuperação econômica do nosso país, e, nessa recuperação econômica, com certeza absoluta, a indústria e o comércio terão um papel preponderante, fundamental. Nós temos aí em vias agora de implantação de uma outra grande indústria, uma indústria farmacêutica, a Eurofarma, e essa empresa precisa de uma estrutura enorme, uma estrutura, uma grande estrutura para poder ter o seu funcionamento e não ficar com aquela forma desconexa da instalação da Alpargatas, que, se não fosse o Adalto, aí lutando, batalhando e correndo atrás, e chama daqui, chama dali, tem a via de acesso que precisa, vai no prefeito, o prefeito não, eu vou resolver essa questão. o improviso já não tem mais lugar neste país. Eu acho que o país nosso, ele precisa de estruturas bem consolidadas, e uma das maiores estruturas consolidadas que nós poderemos vir a ter é a cidade de Montes Claros, não só no cenário mineiro, mas no cenário nacional. Eu acredito que o próximo presidente da República, o próximo governo federal, ele vai dar, ele vai ter um, vai dedicar um capítulo especial à Sudene. e nós estamos aí vendo essa grande fonte fomentadora do desenvolvimento, geradora de emprego, se sair da cidade de Montes Claros exatamente pela falta de estrutura que a cidade está tendo. Há pouco tempo atrás, eu conversava com o empresário da cidade de Nanuque, e ele falava assim, Carlos, nós estamos querendo ampliar as nossas atividades, a cidade lá tem um potencial muito grande, a gente poderia perfeitamente estar aproveitando os couros lá da região e não sei o quê, mas diz que Montes Claros não tem nem água, como é que é essa história? Então, são situações em que dificulta muito o desenvolvimento da nossa cidade. Graças a Deus, Montes Claros tem água em abundância, graças a Deus, foi feita uma renegociação com a Corpaza, uma boa renegociação da dívida que a Corpaza tinha social, econômica com o município, vai ter a água e nós precisamos ter o nosso distrito industrial ampliado, ter áreas lá em que você pega o empresário e fala assim, olha, você pode escolher onde você quer instalar a sua empresa, você tem uma área aqui maior, você tem uma área menor, dependendo da empresa. E esse conceito de indústria está mudando do dia para a noite, dificilmente nós vamos ter aquelas grandes indústrias mais com 3 mil empregos direto, 4 mil empregos indiretos, a indústria hoje está se resumindo e ela precisa de estrutura, estrutura de telecomunicação, estrutura de fibra ótica já instalada, estrutura de gás para poder tocar, se isso nós não tivermos não tem jeito, não tem como você reeditar um desenvolvimento que a cidade teve há algumas décadas atrás e agora com muito mais intensidade, com muito mais velocidade e nós não podemos ficar esperando que o governo ele espere sobrar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali para instalar tudo isso. Ou nós aplicamos, ou nós investimos, ou nós acreditamos que é possível fazer essa transformação, ou então nós vamos abrir mão, abdicar de um progresso que está aí às nossas vistas, nas nossas mãos. Eu tenho um estudo aqui, Roberto, da Sudene, recentemente eu pesquisei, fiz uma pesquisa e tive informações de que nos últimos anos o que Minas Gerais perdeu de recursos da Sudene por falta de estrutura, principalmente para a Bahia, para Ceará e para o estado de Pernambuco. Grande volume dos nossos dinheiros que seriam aplicados aqui foram para lá, porque, primeiro, nós não tínhamos um defensor a nível de governo do estado. Cansei de avisar isso. Desde quando o governador Pimentel ainda era ministro da Indústria e Comércio, você se lembra, Adalto, lá na Mãs, que nós falamos, ministro, Montesclás precisa de ter aqui um escritório para que a gente possa incentivar os investidores para poder vir para cá. E ele falou, não, Montesclás vai ter o seu escritório e não sei o que, até hoje nós estamos esperando esse escritório. Se não for a prefeitura que faz um trabalho artesanal até, a gente teria perdido outras grandes empresas. Então, eu queria agradecer muito, eu acho que vai ser muito importante essa reunião, nós vamos levar o resultado dela a todos os órgãos governamentais, passar para o governo federal, passar para a bancada federal, fazer um apelo ao doutor Marco Antônio Castelo Branco para que ele possa efetivamente trazer essa boa notícia para a nossa cidade. Não é uma cidadezinha qualquer, é o desenvolvimento da metade de Minas para cima, nós estamos falando da metade do território de Minas Gerais, que é a cidade de Montesclás. E, numa segunda etapa, a descentralização, polos como Bocaiúva, como Pirapora, que também estão adormecidos. Estão adormecidos porque a gente não tem a quem recorrer, não tem nenhuma perspectiva de ter um investimento naquela região. Então, agradeço a cada um de vocês, nosso presidente, eu espero que a gente possa ter aqui informações importantes e, a partir dessa reunião, traçar a nossa estratégia para que a gente bata nas portas certas e procure o que nós precisamos para continuar na transformação, essa transformação na era da tecnologia, da informática, de tudo isso, para que essa região, ela, efetivamente, seja o que foi há algum tempo atrás, nós possamos, a partir de agora, fazer essa segunda transformação na cidade de Montesclás e do Norte de Minas. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para os convidados, vamos ouvir primeiro o deputado Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui nosso presidente e aproveitar aqui essa oportunidade primeiro para cumprimentar o deputado Carlos Pimenta por essa iniciativa muito importante de trazer essa discussão aqui para a Assembleia, até para a gente atualizar também, não é, Carlos? Como é que está o andamento desses empreendimentos, das empresas que estão se instalando em Montes Claros e também daquilo que ainda pode ser feito tanto pelo governo municipal, estadual e federal para que a gente possa ter cada vez mais empresas em Montes Claros e no Norte do Estado. quero saudar aqui o Edilson Torquato, secretário municipal de desenvolvimento econômico de Montes Claros, que também representa as nossas entidades da Associação Comercial, a doutora Fernanda Machado, que representa aqui a diretoria de fomento da indústria criativa, representando o Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, presidente da Codemig, presidente da Câmara de Montes Claros, vereador Cláudio Prats, saudar o nosso vice-prefeito, Adalto Marques, que tem sido um baluarte na luta para atrair novos negócios para Montes Claros e para a região. Quero aqui, Adalto, dar esse testemunho, porque nós acompanhamos a sua luta através da FIENG regional, todo esse trabalho que você vem fazendo há anos à frente da ACI, agora como vice-prefeito da nossa cidade, tudo o que você e os seus colegas de classe têm feito para que Montes Claros atraia cada vez mais investimentos. Ontem mesmo, a gente pegamos carona no mesmo voo de Montes Claros para cá e conversamos, inclusive, sobre essa audiência aqui hoje, onde você ressaltou a importância das parcerias que estão acontecendo, da boa convivência que existe e da boa relação que tem hoje a Prefeitura, a FIENG, a CODEMIG e o tratamento que o governo tem dispensado, apesar das dificuldades da crise, mas que nunca faltou diálogo e que tem sempre se colocado à disposição para ajudar naquilo que é possível, por isso já quero agradecer a Fernanda aqui e dizer, Fernanda, que tudo que, todas as reivindicações que vão partir aqui hoje são legítimas e importantes e nós sabemos que estamos num momento de muita discussão, discussões acaloradas aqui na casa e que a CODEMIG possa cada vez mais também investir um pouco mais na nossa região. Temos esses empreendimentos importantes que estão chegando em Montes Claros e mais do que isso, temos também outras cidades com projetos importantes nessa área que a CODEMIG pode atuar. inclusive, Carlos, quero aproveitar aqui para falar do nosso Distrito Industrial de Porteirinha, que já está com o projeto todo pronto, tramitando na CODEMIG, e aproveitar aqui a presença da Fernanda para também aumentar a nossa cobrança, que ela possa cobrar lá do nosso presidente, uma resposta mais rápida com relação o que a CODEMIG pode fazer e ajudar para que a gente possa estar instalando o Distrito Industrial de Porteirinha o mais apto possível, até porque lá será um modelo diferenciado com pequenas e médias empresas que já estão atuando na cidade, mais de 70 empresas que são instaladas no centro da cidade, esperando um local adequado e já querem ser parceiras, então, queria aqui deixar esse registro para que você olhasse também essa questão de porteirinha para nós lá na CODEMIG. No mais, parabenizar mais uma vez o deputado Carlos Pimenta, todas as autoridades aqui presentes, e agradecer pela presença e nos colocar à disposição. E eu queria só pedir ao presidente aqui que eu estou saindo agora para dar coro na segurança pública e depois eu volto, então, se eu justificar aqui minha ausência por alguns minutos. muito bem. Vamos ouvir, então, a representante da CODEMIG, a doutora Fernanda Machado, que é diretora de Fomento. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui em nome do presidente aqui da comissão, o doutor Roberto, o deputado Roberto Andrade, em nome de quem eu vou cumprimentar todos os outros demais, os meus colegas aqui de CODEMIG também que estão aqui, o Saulo e o Edivaldo, que estão ali fora, que é o nosso responsável na área de engenharia, que está me acompanhando aqui hoje. Na realidade, hoje, eu gosto muito de fazer o histórico do que é essa questão do distrito industrial e a situação que veio aí desde a década de 70 até hoje e tudo aquilo que a gente tem feito e específico para muitos claros que o Adalto, que é um grande parceiro, sabe que a gente não tem medido esforços para poder estar garantindo o desenvolvimento industrial local. Tem que ficar muito claro que o processo de distrito industrial dentro da CODEMIG é resultado da incorporação da antiga CDI, uma empresa que foi criada na década de 70 e que a gente tem trabalhado com afinco exatamente porque a gente, desde 2015, a gente veio entendendo que muito pouco se evoluiu na área de distritos industriais desde que a própria CDI foi incorporada. A CODEMIG vem fazendo um trabalho muito grande, fez em conjunto com a própria Federação das Indústrias e com os municípios, com o intuito de a gente dinamizar essas áreas industriais, porque o modelo que a gente tem hoje, que é um modelo praticamente que a CDI implantou muito mais imobiliário do que um plano de desenvolvimento econômico-industrial, ele não tem mais um sucesso para a realidade que a gente vive hoje igual o deputado colocou. O modelo da indústria da década de 70 não é o modelo da indústria que a gente encontra hoje. A partir disso, e a gente veio estudando toda essa estrutura, trabalhando, a gente fez várias ações dentro da própria empresa para melhorar a vida do empresário. Essa era a tônica que o doutor Marco Antônio imprimiu e que exigiu que fosse feito dentro da própria Codemig. Existem trabalhos que são feitos e que eles são silenciosos e existem aqueles trabalhos que a gente acaba tendo a oportunidade que dão uma visibilidade maior. Mas, hoje, eu acho que o Distrito Industrial já teve uma grande evolução durante todo esse processo, porque é muito difícil você ser um empresário e um empresário que tinha uma vinculação com a própria Codemig, ser vinculado à Codemig pelo resto da vida dele. Então, hoje, a gente fez todo um processo da empresa, seja por lei e seja até pelas instruções normativas, garantindo que o empresário, a partir do momento que ele cumpre com um contrato e com um trabalho que ele teve o benefício, porque as áreas da Codemig são áreas previstas com fomento. a gente tem que cumprir aquilo que é feito, porque o empresário que se beneficia de um programa que é oriundo da CDI e, hoje, da Codemig, ele tem que cumprir com as regras que estão ali. Isso tem que ficar muito claro, porque ele teve um benefício. E os órgãos do controle colocam muito claro para nós, a área industrial não é uma brincadeira, até porque, se a não implantação, o não comprometimento daquilo que se faz necessário, gera ali um dano social que é imensurável. Então, a gente vem trabalhando ao longo disso. Hoje, o empresário, aquele que cumpre com as suas atividades, ele não tem mais que trabalhar e pedir uma permissão para a própria Codemig, o que é um grande avanço. Por quê? Porque, na realidade, o empresário construiu a sua empresa há 30 anos atrás. Hoje, se ele tivesse qualquer problema, principalmente com o que estava acontecendo com a crise, a Codemig tinha que autorizá-lo a fazer qualquer coisa relacionada ao empreendimento que foi fruto do esforço dele e não da própria empresa como se ela fez uma proposta de implantação, de aceleração, e que ela saiu e que a estrutura que está ali é o resultado do trabalho do próprio empresário. A partir daí, então, a gente tem uma série de regras do qual a Codemig não mais precisa daquela questão da anuência da empresa para você mexer no seu próprio negócio, da propriedade da legitimidade do próprio negócio, da transferência das escrituras que sejam para os próprios empresários e, a partir dali, se ele quiser vender, se ele quiser expandir, se quiser dar em garantia, isso é uma autonomia do próprio empresário com a observação de que aquela área não pode ser descaracterizada ou desviada da função industrial ou atividades que são correlatas a indústrias que são permitidas na área. A partir disso, que eu acho que é um diagnóstico e que a gente foi entender, porque, se você pegar todos os distritos industriais do Estado, o modelo CDI não é exitoso, e o Adalto sabe muito bem disso, porque trabalhou muito com a gente, porque a CDI loteava para depois vender. E o que ela não vendia hoje é invadido. Aí o empresário vai lá na porta da Codemig, porque a Codemig vendeu um terreno, a pessoa não se implantou, invadiu, e agora está virando uma ocupação irregular que traz riscos para o empregado que está trabalhando na própria empresa. A partir disso, é que a gente hoje tem feito modalidades diferenciadas. Encampou ainda mais o processo de municipalização que foi iniciado em 2012, o distrito de Montes Claros, e aí, para a gente ter uma coisa muito clara, é que não existe expansão do distrito 1, porque o distrito, por parte da nossa empresa, porque ele é municipalizado e hoje ele é de responsabilidade da própria prefeitura. Ele foi municipalizado em 2013, hoje os terrenos e a gestão são 100% da própria prefeitura, e o que a Codemig tem feito é, onde tem área vaga, que são áreas pequenas, Adalto, que não te permite trazer uma empresa, como era o caso da própria Eurofarma, se instalar, elas vão ser 100% doadas para a empresa, porque dentro desse processo de 2012 até hoje, 2018, a gente via que a Codemig, ela fazia a municipalização, mas não doava todas as áreas, que aí aquilo que era de interesse ficava para uma comercialização. E não existe, lá dentro da própria empresa, eles colocam assim, não existe uma meia gestação, ou ela é inteira, ou a gente não faria o processo da municipalização, que é um bem necessário. A partir disso, quando a gente vem falar de Montes Claros da expansão, a gente vê, Montes Claros é um distrito muito bem organizado, tem lideranças que são ativas. O primeiro passo, que eu acho que já foi o compromisso do governo do Estado em relação a uma área que foi desapropriada, não com o objetivo de receber um distrito industrial, mas para receber aquele projeto da CNH, da Fiat. A partir disso, a Eurofarma, a gente teve essa condição de negociação com a própria Eurofarma, uma parte daquela área já foi comercializada para a implantação da própria empresa, que tem um protocolo de intenções e que tem uma promessa de uma instalação e que a gente espera, Adalto, que sejam mais de 300 empregos, que eles colocaram diretos no protocolo de intenções com o próprio Estado, mas a gente tem uma expectativa de uma superação enorme em relação a esse dado e que a gente pode trabalhar nesse sentido, porque a economia é vedada, ela não pode fazer a doação, ela tem que fazer a comercialização e com o preço subsidiado a título de política pública de aceleração de um negócio. E aí, quando a gente vem, a gente tem uma série de nuances. Primeiro, é uma área que foi desapropriada, que tem um contingente muito grande territorial de preservação ambiental, que são mais de 600 metros quadrados, e aí, a partir disso, veio a demanda que a gente hoje está estudando, tem uma expectativa em relação a esse projeto que vem sendo elaborado, de criar novas áreas e novos lotes para a implantação de novas indústrias. E aí, quando o Adalto teve, eu acho que tem que ficar muito claro que foi o Adalto que esteve realmente na academia, que procurou, que falou da necessidade da própria Eurofarma, da instalação. Aquele momento foi um divisor de águas, Adalto, porque se a Eurofarma não encontrasse a área específica e que era uma área da Codemig, que tinha essa outra finalidade, ela ia para outro município. E a gente, mais do que prontamente, o doutor Marco Antônio não mediu esforços para que isso não se tornasse uma estrutura e um projeto de governo e não deixasse que isso acontecesse, que era a Eurofarma ir para outro estado que não fosse o estado de Minas Gerais. A gente tem trabalhado em conjunto, a gente vai se aproximar ainda mais da prefeitura. A gente está em um processo de municipalização e regularização e até mesmo naquilo que a gente tem do processo de revitalização dos distritos que todos a gente tem feito em parceria com as próprias prefeituras, com convênios daquilo que a gente estudou, que são as melhorias necessárias que precisam naquele distrito, respeitando outros instrumentos já existentes. E aí a gente vai estudar esse novo processo, esse novo processo que hoje a gente tem já um investimento previsto para as instalações da Eurofarma, não é isso, Edivaldo? Na casa de 1,6 milhão para garantir essa estruturação, porque hoje o terreno é uma gleba, a gleba não pode ser comercializada, tem essa vedação, então a gente tem que levar essa infraestrutura até mesmo para garantir a instalação desse empreendimento. e os projetos que a gente tem feito das estruturas de planta para novos negócios, mas a gente vai trabalhar com um modelo diferente. Não vai mais se trabalhar em plantar o distrito, fazer e esperar a demanda chegar, porque a demanda, em muitos casos, não chega. E aí ela começa a ser um transtorno para o próprio município, de forma que as áreas ficam completamente descampadas e facilita o acesso das ocupações irregulares, trazendo um prejuízo para o próprio empresário que está ali, que está instalado e que quer trabalhar da melhor maneira e de maneira correta. Então, eu acho que hoje a gente tem que parabenizar o distrito de Montes Claros desde quando a gente começou qualquer iniciativa. E o doutor Marcontoni gosta de deixar isso muito claro, que essa iniciativa voltou, veio da própria Federação das Indústrias, disse rever os distritos industriais, rever as condições, e a gente pensa, às vezes, muito em obras, e, às vezes, a obra não é apenas aquilo que o empresário precisa. O empresário, às vezes, precisa de uma agilidade, o empresário precisa ser dono do que é seu. Então, dentro daquilo, Montes Claros sempre chamou atenção pelo grau de organização, pelo grau de desenvolvimento, mas a gente vai trabalhar, sim, de uma maneira diferente, de uma maneira que o município apresente, e que a gente tem já alguns casos de sucesso, um plano e um programa de desenvolvimento econômico, no qual o empresário tem que lidar diretamente com o próprio município e com as necessidades que ele requer, e com as legislações hoje que são vigentes, que têm muita coisa que hoje, na parte ambiental, é de responsabilidade do município, na parte do distrito, que tem essa responsabilidade na municipalização, o que é de responsabilidade do próprio município, porque a academia não pode chegar, ela já investiu, ela tem os atores, tem a definição dos seus papéis, e ela não pode continuar reinvestir algo que tem a propriedade de um terceiro. Isso legalmente tem as suas precariedades e as suas dificuldades. Nunca deixamos de olhar para o município de Montes Claros, nem aquela região do norte de Minas, já tivemos diversas iniciativas, seja não só com o distrito industrial, mas com a implantação do programa de regionalização, por meio da aviação, e outras iniciativas que a gente considera de suma importância, porque nós estamos em um espaço que tem uma divisa com o Estado, que é importante, e que a gente tem que oferecer uma competitividade tão grande quanto qualquer outro que é área limítrofe com o nosso Estado. Então, eu acho que a mensagem hoje, a gente, a Codemig, nós estamos abertos aqui, o doutor Magontônio pediu que eu viesse a essa reunião e, com isso, levar-se de volta tudo aquilo que fosse discutido para melhorar ainda mais os trabalhos que a gente tem feito em relação aos distritos industriais, mas com esse foco, precisamos, sim, pensar uma estratégia, uma estratégia que tenha uma governança consolidada, porque distrito industrial sem governança não funciona e é um grande exemplo do que a gente tem hoje. E uma governança que ela tem que ter a participação dos empresários locais, da Prefeitura Municipal e do Estado, seja ele ou ente com a Codemig, seja ele ou com outro agente do próprio Estado. É de suma importância, nós estamos aqui para ouvir, poder contribuir no que for necessário e levar de volta naquilo que a gente possa realmente aproveitar para fazer o município de Montes Claros crescer ainda mais. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Bom, obrigado, Fernanda. Estamos à presença do deputado Adel Martins Leite, aqui presente. Eu vou passar a palavra então a algumas pessoas e depois eu gostaria de ter uma interação. Eu tenho muitas perguntas a fazer para o Fernando. Eu entendo, eu entendo, Fernando, que nessa história você não definiu para mim qual é o papel do Estado nessa questão de Montes Claros. nós não estamos aqui discutindo os distritos industriais de Minas Gerais. É uma reunião específica para a gente debater Montes Claros. E é uma cidade diferente das outras. Ali nós temos, como você sabe bem, a questão da Sudene, perdendo dinheiro, nós não temos aí a expertise de poder fazer essa interação entre empresários, poder municipal, poder estadual, poder executivo, federal, essas coisas todas. Eu acho que, embora está aqui o secretário de desenvolvimento econômico de Montes Claros, eu acredito que ele está fazendo o possível, mesmo que ele tenha nas suas mãos a coordenação de todo o processo, como você disse, o plano municipal de desenvolvimento econômico, essas coisas todas, eu gostaria muito que a gente pudesse definir, não sei se você tem aqui condições de poder definir qual é o papel do Estado nessa questão do distrito. Obviamente, pelo que eu entendi também, você disse que não tem como fazer o modelo de fazer um grande distrito industrial com toda a estrutura e ficar esperando as indústrias. Mas trata-se de um ciclo vicioso. Se nós não temos a estrutura para poder oferecer e ficarmos esperando os empresários, e, por outro lado, na visão do empresário, eu não vou chegar, eu não vou tomar a iniciativa, porque, mostras, ainda não tem a estrutura que nós precisamos. Então, fica aquela história, um esperando o outro, e, na verdade, a gente está perdendo um tempo muito importante em tudo isso. Eu entendo de que, se eu entendi bem, o Routor Quadro sai daqui com uma missão importante, grave, que é fazer a coordenação disso, de tudo isso. Agora, qual é a garantia que o Estado vai nos dar depois que o município, que Montes Claros pegar a autonomia de tudo isso, a liderança de tudo isso, que o Estado vai chegar juntos? Eu acho que isso é que nós temos que ter essa garantia, porque o desenvolvimento econômico de uma região, de uma cidade, ele não interessa só ao município, não. Eu acho que, de tudo isso, o mais beneficiado é o Estado, com a geração de desenvolvimento até regional, geração de CMS, geração de divisas, enfim. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse definir tudo isso, o papel do Estado, o papel do município, qual é a função do município agora, nesse processo, porque, se a gente ficar esperando, ah, não, vem a Eurofarma, nós já tínhamos um terreno que seria para outra indústria, vamos tirar uma parte desse terreno para poder instalar a Eurofarma. mas e as outras que virão? E se amanhã ou depois procurar o secretário de desenvolvimento econômico, olha, nós estamos querendo instalar em Montesclados uma grande indústria ligada a qualquer setor desse aí, o que o Montesclados pode oferecer? Nada, praticamente. Nós temos um distrito industrial já esgotado, não tem capacidade mais de instalar nenhuma outra indústria, então, eu gostaria de que essa definição não pudesse surgir mesmo. É a minha visão, se eu estou enganado, me corrija, eu vou ficar até satisfeito de você me corrigir, mas eu entendi que você nos passe essa mensagem. O Estado está aí, a economia que está interessada, interessa, é importante, mas nós não vamos preparar um terreno para poder, diante da nova mentalidade, repassar isso de papel doado a uma empresa, como é que ficaria a situação do Estado? Ora, se a gente for pensar em termos financeiros, o Estado não vai ganhar nada, não, mas em termos de das questões sociais, a questão de desenvolvimento regional, socioeconômico, vai ganhar muito. Você quer responder algo agora ou posso passar para a Dauta? Eu queria até ter essa oportunidade, porque, na realidade, deputado, o que a gente vê hoje é, claro, que quando a gente está no dia a dia, a gente tem uma facilidade, às vezes, de ver uma situação e até mesmo auxiliar nas tomadas de decisões. Mas, hoje, quando eu falo para o senhor, o modelo de distrito, ele não pode ser mais o preparar a terra e aguardar, é realmente porque o próprio Estado entende que se tem que ter uma ação mais agressiva de atração de investimentos. Motivo pelo qual a Codemig, ela passa hoje, ela é a responsável pelo INDI no próprio Estado. Então, falando em específico de Montes Claros, uma coisa que a gente deixou bem clara é qual é a relação de empresas que vão realmente ocupar aquele espaço que vai estar ali. Adalto, isso a gente sempre colocou, o secretário já chegou aqui me dizendo que estava com a lista bem ampla. Para quê? Porque tudo a gente tem que comercializar. Então, quando a gente está num processo e para criar o próprio distrito industrial, a gente se depara com uma série de situações. Primeiro é o pedido do empresário de doação, só vou para aquela região e se eu doar. A Codemig, ela é vedada. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto com a própria prefeitura. A gente já entendeu que há casos em que as prefeituras assumem o processo de industrialização com os riscos que são necessários com as isenções, doações e as isenções de impostos locais, coisa que a gente, hoje, a Codemig, ela é vedada, ela tem que comercializar com preço subsidiado. Então, dentro do processo, hoje, se a gente tivesse que instalar dentro daquele distrito, e a gente tem trabalhado muito, deputado, não está ninguém de braços cruzados aguardando alguma coisa acontecer. eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso, Porque a minha percepção é a seguinte, nós tínhamos, há pouco tempo atrás, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tínhamos um INDI, que era uma secretaria que já existia, tinha uma função específica. A Codemig, ela existia como empresa fomentadora do desenvolvimento. Com essa modificação do próprio governo que hoje está no poder, ele anexou todas essas prerrogativas, essas funções, e isso é a Codemig. A Codemig hoje tem, ela funciona como uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e como um INDI. Antigamente, nós sabíamos em que porta que bater, chamava o secretário, discutia, essas coisas todas. Hoje, essa função é de vocês, é da Codemig. Então, não sei que modelo é esse, então, não estou entendendo. Porque a Codemig, para mim, ela passou a ter a responsabilidade das funções de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do próprio INDI. O INDI, hoje, ele continua a existir, está dentro da sua estrutura. Mas é um órgão, me perdoe, que não tem o poder que ele tinha anteriormente. Ele tem um poder mais técnico, mais alguma coisa. Na verdade, o INDI não tem hoje a importância que ele teve há algum tempo atrás. O INDI, nós tínhamos quantas pessoas lá da região passaram à frente do INDI, era uma empresa que preocupava, ela corria atrás. Então, eu acho que agora essa função está nas mãos de vocês, está na mão da Codemig. É, não, até por esse entendimento eu deixo isso para o senhor, mas é o que eu estou colocando para o senhor, por exemplo, quando a gente entra no âmbito técnico, hoje, para se implantar naquela área que pertence à Codemig, o metro quadrado de negociação é em torno de 60 reais, 61,94 centavos. E aí a gente tem que buscar, porque o empresário tem que estar ciente dessa estruturação e que o custo é esse, e que com a participação hoje de uma empresa como a Codemig, segue-se nesse tipo de modelo, nessa atuação. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem feito, eu acho que tem projetos e tem termos de referência uma documentação toda extensa que já vem sendo elaborada exatamente para poder ter a agilidade necessária que o processo de Montes Claros precise. Eu perguntaria ao deputado Adilson se ele quer usar a palavra depois. Ótimo. Então, nós vamos passar a palavra ao companheiro, eu vou passar primeiro ao Edilson, depois eu passarei ao Adalto. Então, a palavra ao secretário de Desenvolvimento e Econômico de Montes Claros, Edilson Torquato. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar o deputado Carlos Pimenta pela iniciativa, realmente é um assunto que, para o desenvolvimento de Montes Claros é de fundamental importância e, nesse contexto, nós estamos aqui representando o prefeito Humberto Souto, que a nós delegou que todas essas ações de desenvolvimento econômico coubessem a nós correr atrás, porque Montes Claros tem um perfil que foi implantado a partir do final da década de 60 e início de 70 com a Sudene. Então, para ser breve, o assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, deputado, vem desde 2012, quando o nosso Distrito Industrial estava sufocado, nós temos muitas áreas vazias que ainda estão sob o domínio da Codemig, mas que, infelizmente, foram invadidas. A Codemig, a partir de 2012, 2013, passou para um processo de municipalização do Distrito 1. Isso já está quase que totalmente implantado, falta só uma lei na Câmara de Montes Claros, na Câmara Municipal de Montes Claros, que essa semana ainda deve dar a entrada, os últimos papéis que faltavam para que o projeto de lei fosse à Câmara e já está sendo feita. Nesse contexto, tem que ressaltar a parceria que, desde fevereiro de 2017, tem sido mais intensa entre a Federação das Indústrias de Minas Gerais através do Adalto, a própria Codemig, através do doutor Marco Antônio, a doutora Fernanda, a Natália, o Saulo, tem sido sensíveis aos nossos problemas e buscando as soluções. Nós temos em Montes Claros hoje cerca de 24 empresas que receberam promessa de doação em gestões passadas, mais especificamente no ano entre 2013 e 2015, quando se começou esse processo de municipalização do distrito, mas essas empresas, quando chegavam para ter o seu terreno, tinham os obstáculos, esse terreno a maioria invadidos, então não se concretizaram. A partir de fevereiro de 2017, com a possibilidade da Eurofarma vir a implantar em Montes Claros, por iniciativa da FIENG, através do Adalto, levou o preito à Codemig, a Codemig, que já tinha adquirido em 2012 2 milhões de metros quadrados na região onde hoje será o Distrito 2, disponibilizou a rever aquele projeto que ficou adormecido lá quando da implantação da CNH. fatores diversos à nossa vontade, infelizmente foi uma frustração muito grande para o município não podermos adquirir. Na época eu era presidente da Associação Comercial e foi um balde de água fria naquele processo de desenvolvimento que a gente sentia. Mas, para cá, de 2014 até 2016, nós vimos morrer o sonho de grandes indústrias em estar em Montes Claros, justamente pela falta dos terrenos que deveriam estar no Distrito 1, mas, infelizmente, não foi. Aí, a Codemig, a partir de fevereiro de 2017, tomou a iniciativa de implantar, tendo como âncora, não sei se eu posso definir dessa forma a Eurofarma, e reativou aquele sonho nosso de implantação num distrito e nós passamos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Montes Claros, passamos à Codemig os pleitos que nós temos desses 22 ou 24 possíveis, empreendedores que estão lá guardando os terrenos, nós passamos essa relação para eles, isso deve estar em torno de 200 a 250 mil metros de área pretendida, e isso talvez gerou a expectativa e vieram os estudos concluindo com a implantação, se Deus quiser, eu acredito, doutora Fernanda, que estamos bem adiantados, existem muitas coisas que talvez não possam ser socializadas no momento que envolve fatores externos à nossa vontade de fazer, mas o apoio que a FIEMG tem dado e que a Academia tem dado para fazer isso, nós temos que reconhecer que está sendo feito, o prefeito Humberto Souto nos pediu para que no nosso dia a dia a gente tivesse e nós estamos acompanhando todo o processo e quero crer que em breve nós teremos sim o Distrito 2, acredito que nós temos demandas que justifiquem. Agora, como diz a doutora Fernanda, é muito importante a gente preocupar hoje para que esse modelo que venha a ser implantado no Distrito 2 não cometa os equívocos que foram passados que vieram desde o tempo da CDI, que veio a proporcionar essas invasões. Então, juntando essa experiência anterior, as nossas frustrações anteriores, esse projeto tem sido desenvolvido e eu quero dizer aqui que a Prefeitura está pronta a continuar apoiando e acreditando, sim, que nós temos um potencial muito grande que justifica a implantação. Estamos tendo, hoje mesmo nós tivemos uma reunião dentro da Codemig para tratar desse problema do Distrito 1, que até então era um mônus praticamente só que tinha para o município, era quase que uma terra sem dono, ninguém sabia, o próprio empreendedor não sabia a quem dirigisse, a Codemig, se é o município, o município não sabia que resposta dava, a Codemig às vezes também tinha suas limitações de ação e desenvolveu junto com a FIEMG um projeto de revitalização do distrito que a gente tem discutido e eu sugeri hoje nós estivemos com o vice-presidente Arthur que nós vamos envolver também as indústrias que estão instaladas lá. Nesse processo nós já criamos há cerca de quatro meses uma rede colaborativa chama rede colaborativa dentro do distrito 1 envolvendo todas as principais indústrias para que as responsabilidades inerentes ao distrito 1 fosse compartilhada tanto com o município quanto com as empresas através dessa rede colaborativa e o apoio ou a execução talvez estamos em discussão sendo realizada pela sede que é a associação das empresas do distrito industrial e a própria Codemig para que a gente possa dispor dentro do distrito 1 daquelas condições mínimas necessárias de estrutura e segurança principalmente e a gente resolve os problemas gerados e quando chegar no 2 a gente já tenha conhecimento dos fatores que levaram a essa invasão que teve ou a essa indisponibilidade de terrenos que existem que deveriam existir para que não aconteça no distrito 2 nesse contexto o que eu tenho que ressaltar então é que desde fevereiro de 2017 nós estamos em parceria FIEMG Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a própria Codemig criando condições para que esse distrito 2 venha a ser implantado nós temos hoje uma demanda aí de imediato que eu tenho certeza doutora Fernanda e que eu já passei com os técnicos já de pelo menos algo em torno de 200 mil metros quadrados de indústrias que querem implantar adentro fora os 240 mil já adquiridos pela Ecolar Muito obrigado obrigado doutor Desculpa Ecolar ou não Eurofarm Obrigado passar a palavra ao nosso vice-prefeito de Monsclás e presidente da FIEMG Regional Norte Adalto Marques Boa tarde a todos Primeiro gostaria de agradecer parabenizar agradecê-lo por essa importante audiência pública um dos assuntos mais importantes em qualquer nação desenvolvimento econômico cumprimentar o deputado Tadeuzinha Fernanda da FIEMG presidente da Câmara Cláudio Prats todos os companheiros e objetivamente deputado Carlos Pimenta realmente é um tema importante porque perdemos várias empresas posso citar aqui Carme Estefo perdemos para Pirapora pelo menos ficou no Norte de Minas perdemos a OMP felizmente ficou em Minas Gerais está em Sete Lagoas e talvez a próxima nós vamos perder para outros estados e aí é o pior e a gente reconhece muito o empenho e a boa vontade da Codemig em conduzir esse processo só que nós estamos precisando de mais nós estamos precisando do plus eu acho que esse é o momento certo do nosso representante de um dos nossos representantes é trazer esse tema à tona que nós estamos precisando é o seguinte é a infraestrutura para chegar nesse primeiro lote que a Codemig já trabalhou já relocou fez um projeto a gente reconhece e agradece tirou lá do fundo dos 2 milhões de metros que ficaram 700 mil metros que seriam da fábrica de tratores infelizmente foi frustrado da case quer dizer remanejou a planta colocou na frente pertinho da BR pertinho da BR não da estrada da produção mas nós precisamos Fernando da infra que não é grande para chegar nesse primeiro lote nós precisamos disso então esse é o tema empresário não quer doação empresa não quer doação de terreno empresa compra ainda mais com o papel da Codemig que é subsidiado o preço então a empresa não quer doação pequenas empresas querem mas o que transforma a região o que transforma o entorno são grandes indústrias e nós estamos preparados para receber desde que a gente consiga fazer esse acesso ao primeiro lote que a gente consiga levar energia elétrica e que a gente consiga levar água quer dizer é Copasa se for BR porque eu acho que já tem um projeto lá que já estava caminhando se não me engano foi até licitado não é grande coisa e precisamos da energia talvez a energia na baixa inicialmente que vai dar a condição de fazer uma infraestrutura e depois consequentemente na alta tensão mas isso são coisas que vamos construindo então só quero aqui reafirmar o compromisso da FIEMG da Federação das Indústrias de trabalhar com governos para que a gente consiga levar esse desenvolvimento para a nossa região é uma região que tem que ser tratada diferente sim porque tem vários estudos que já indicam tanto é que nós fomos incluídos na área da Sudene só agora depois de apelo do deputado dos deputados é que nós fomos alçados ao conselho da Sudene pela CNI é uma conquista importante também com o assento da Amans mas nós precisamos de pouco cada um que falou aqui é importante o trabalho de cada um que nós fizemos é importante que fizeram a várias mãos as associações as entidades de classe a sociedade civil agora nós precisamos só de três coisas hoje o acesso primeiro o segundo é a Copasa com a ligação de esgoto e de água e depois Semig só isso então vamos começar aí depois vamos vender o outro terreno para ter mais duas empresas de médio porte que nós já estamos falando nós estamos falando da Eurofarma Fernanda que inicialmente era um terreno de 80 mil metros com 100 empregos virou 300 e agora 600 eles foram a Sudena agora há poucos minutos antes de chegar eu estava no telefone com o Maurício presidente da Eurofarma e eles estão falando Adalto o projeto está andando nós só precisamos do acesso precisamos dessas três coisas aí que está andando agora precisa sim se esse é um fora eu acredito eu não saí de Montes Claros para vir aqui deputado simplesmente para fazer desculpa mais uma vez que eu cheguei atrasado quero pedir desculpa a todos mas isso aqui é muito importante isso aqui é um fato histórico a história do desenvolvimento econômico de Montes Claros eu costumo dizer ela tem duas etapas distintas Cláudio Pratos antes da Sudena e depois da Sudena se nós temos a Sudena nós temos que trabalhar nós temos que buscar e não estar longe nós perdemos muitos investimentos então quero agradecer quero parabenizá-lo conte com a gente Fernanda muito obrigado levo nosso abraço ao Marco Antônio Castelo Branco o agradecimento por tudo que tem feito mas falta um pouquinho e se depender da gente com toda a sua equipe nós gostaríamos de ajudá-los e estamos realmente aqui muito agradecidos Carlos Pimenta por essa oportunidade muito obrigado Obrigado Adalto e pode ter certeza de que nessa comissão ao término dos trabalhos nós estaremos apresentando aí as solicitações oficiais da Comissão de Desenvolvimento Econômico tanto a Copasa quanto a Semig não sei a Semig vai ter que fazer um estudo talvez uma subestação não sei essa parte técnica a gente não sabe é né e também ao próprio o próprio governador solicitando também a questão do acesso ninguém vai instalar uma indústria no meio do sem acesso sem nada hoje não é impossível desculpa semana agora na quinta-feira última passada o Walker que queria estar presente mas perdeu o voo falou que começou com você hoje queria dizer que eles têm no planejamento deles no máximo dois anos dois anos e meio a fábrica já estaria já em condições de funcionamento óbvio que tem as questões da Anvisa e outras questões mas estão dependendo disso aí não está parado esperando isso aí não sabe Fernando mas pode parar e aí a gente perde o bondo da história como nós perdemos da case os estudos que foram realizados em 2012 quando seria a implantação da CNH já existem tanto no DR existe um projeto executivo para a duplicação ou melhoria da via de acesso que é a estrada da produção a CEMIG já tem o projeto todo pronto o traçado tudo pronto definido o custo que isso vai ficar e a Copasa da mesma forma também já tem um projeto elaborado se for pegar as regionais CEMIG Copasa e DR eu tenho contato desde 2012 quase que diários com eles para saber para adiantar talvez o fator mais importante preponderante de não ter havido a concretização da CNH em Montes Claros é uma coisa que nós já não temos hoje que foi a época do licenciamento ambiental que seria um licenciamento simples tornou-se complicado teve que fazer e aí a rima e nesse interim vieram coisas novas a Fiat começou a comprar a Chrysler e depois esqueceu o assunto quando retomou o assunto veio a crise econômica então o problema ambiental que a época foi um fator que gerou a não concretização da CNH hoje nós não temos que até esses estudos que levariam um ano e meio dois anos para serem realizados já foram aproveitados no licenciamento atual então a coisa está muito mais fácil de andar do que antes boa notícia com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Montes Claros vereador Cláudio Prats com o deputado Carlos Pimenta parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite para que a Câmara Municipal pudesse participar de tão importância a audiência pública cumprimento a doutora Fernanda parabéns pelo trabalho e pelas colocações aqui que foram bem esclarecedoras cumprimento também o deputado Tadeu Martins também deputado eu parabenizo que ele também me convidou convidou a Câmara Municipal para participar de uma outra audiência que eu acho igualmente importante de certa forma ela tem correlação com esta audiência também que diz respeito a criação da região metropolitana de Montes Claros e que de alguma forma esses temas se casam se conciliam então estivemos aqui ouvimos a gente aplaude porque isso de alguma forma ajuda a desenvolver as cidades circunvizinhas a Montes Claros o próprio município e esse tema de hoje vai de encontro a essas demandas eu vim aqui sobretudo para dizer em nome da Câmara que a gente tem a responsabilidade a parceria para que tudo que for necessário ao desenvolvimento de Montes Claros eu que estou aqui diante de pessoas que a gente pensa e sonha juntos no desenvolvimento da cidade que conhecemos o Codenque na criação principalmente capitaneado pelo nosso Edilson Torquato lá em Maringá depois o nosso Abílio assumiu até recentemente e que é um sonho de fato de você planejar a cidade a doutora Fernanda falou ali algo que eu achei muito interessante é que muitas vezes essas demandas elas você espera surgir ah, surgiu uma nova uma grande indústria uma grande demanda e agora você vai começar a buscar se adequar para que atenda essa demanda então é muito melhor você antecipar isso hoje em Montes Claros está acontecendo agora às 17 horas uma importantíssima audiência pública que também tem relação com isso daqui que é a audiência da Copasa solicitada pelo prefeito para exatamente discutir o contrato apresentado pela Copasa de renovação com mais 30 anos amanhã haverá uma outra de iniciativa da própria Câmara para discutir isso porque realmente é uma são condicionantes importantes que tem que estar previsto eu acho que não sei se todos conhecem o projeto mas eu acho que é importante estar previsto nesse nesse contrato que será votado pela Câmara por isso que a gente quer discutir bastante com antecedência para saber de fato se todas essas necessidades de pensar o distrito dois se já estão previstas como a contrapartida por parte da Copasa reiterar mais uma vez a nossa parceria o que não depender da Câmara Municipal é uma demanda que não chega não só chega na Secretaria de Desenvolvimento Econômico chega para o vice-prefeito exatamente chega muitos lá nos procurando recentemente chegou uma empresa que quer montar uma fábrica de gelo lá em Montes Claros e é necessário de fato que a gente possa regular isso determinar já prazo para trazer segurança e gerar tanto no que diz respeito à questão hídrica que de fato inquieta a população e esses possíveis investidores mas também dar garantia para aqueles que querem investir em Montes Claros de que terão a água abundante para que eles possam desenvolver e gerar emprego e renda para o município parabenizo mais uma vez e agradeço a oportunidade de estar aqui representando a população de Montes Claros Obrigado Obrigado ao vereador Claudio Prats eu acho que a Câmara tem que ser parceira nisso aqui nós estamos nós estamos vivendo em um momento que tem muitas definições todas convergindo para uma indefinição já tem a definição da CEMIG definição do DR definição da Copasa os projetos estão prontos mas e aí quem é que vai dar o start? Vocês a bola vai estar na mão de vocês porque senão não adianta nada vai lá o DR faz a duplicação da estado da produção a via de acesso tá tudo bem vamos fazer mas como é que é? para quanto? já tem alguma empresa? já tem alguma indústria? CEMIG não vai fazer uma linha de transmissão para lá sem a definição de tudo isso então veja bem como é que o que nós estamos querendo o X da questão é essa é a CEMIG pode fazer nós vamos urbanizar aí uma parte desse terreno já vamos já deixar preparado para que a gente possa começar aí a captar a iniciativa privada para poder implantar seus empreendimentos você queria falar? eu queria eu acho que tem algumas oportunidades e a gente reforçar porque esse encontro o deputado ele provocado realmente pela própria prefeitura pelo senhor eles são ações que são bem-vindas e acho que dessa oportunidade é bem oportuno porque dentro do estado tem um comitê de desenvolvimento econômico onde a gente reúne todos esses membros o que é a Codemig o que é a CEMIG seria se eu pudesse sugerir realmente o encaminhamento de um requerimento formalizando até mesmo o próprio presidente da Codemig que assume o compromisso de levar para o próprio comitê essas necessidades em relação a toda a parte de infraestrutura o que está sendo feito porque isso pode ser pautado dentro desse comitê que tem uma âncora tem uma liderança e a gente efetivamente definir esses papéis e essa participação efetiva do governo do estado em relação a demanda que é feita o número de usários que serão essa utilização tudo aquilo que a gente conversa sempre secretário para a gente fazer porque isso dá uma solidez muito maior até porque a organização desse encontro de hoje ele pode gerar bons frutos seja para o município de Montes Claros mas também para o próprio estado de Minas Gerais Obrigado aí pela sugestão nós vamos proceder dessa forma nós vamos apresentar então as demandas ao presidente da Codemig para que ele encaminhe ao comitê ao comitê de desenvolvimento econômico do estado de desenvolvimento econômico do estado isso ok muito obrigado vamos ouvir o amigo e companheiro Abílio representando aqui neste ato o nosso presidente da Associação Comissão de Estrela de Montes Claros professor Newton Figueiredo boa tarde a todos não tenho muito hábito de participar de eventos deste tipo portanto se na parte formal eu cometer algum pecado me perdoe queria só cumprimentar a todos e a todas tem uma questão que eu acho crucial e fundamental e que me remete a Montero Lobato Monteiro Lobato dizia que qualquer vento é bom para o barco que não sabe para onde está indo aí ele vai na onda do vento eu sinto ao longo da minha experiência em Montes Claros da minha vivência em Montes Claros que tem uma componente muito importante que não está sendo a qual não está sendo dada a devida importância mas não é algo que se refere somente a Montes Claros refere-se a cultura nossa de brasileiros nós não planejamos nós não fomos treinados para planejar como nós não sabemos planejar nós desenvolvemos uma competência incrível para o jeitinho nós somos hábeis em dar soluções rápidas urgentes para assuntos críticos e de uma maneira que ao final a gente até fica contente falou que legal deu certo mas nós não temos o hábito de planejar e aí eu queria fazer algumas perguntas inclusive para a doutora Fernanda quando a gente discute o modelo de distrito industrial nós já definimos qual é o tipo de indústria que Montes Claros e outras cidades como porteirinha do deputado nós já definimos que tipo de indústria nós queremos atrair porque para cada tipo de indústria um projeto um plano uma situação Montes Claros exige neste tempo que nós elaboremos alternativas próprias desta época nós vivemos hoje a indústria 4.0 hoje a indústria de altíssima tecnologia e eu concordo com aquilo que o Adalto disse quando que um dos nossos maiores problemas é infraestrutura só que eu tenho certeza que você se esqueceu da infraestrutura de comunicação de cabeamento para internet hoje as empresas estão implantando big data internet das coisas sistemas computadorizados como que chamam robotizadas elas com mecanismos inteligentes que inclusive interagem com seus operadores estas empresas são as competitivas estas empresas entram no distrito industrial e dão sustentabilidade tanto para ela quanto para o distrito levar para Montes Claros uma indústria de blackhead para fazer carvão para mandar para os Estados Unidos não é sustentável ela vai ficar um tempo em que a mão de obra possibilite a competitividade dessa empresa ela não aporta tecnologia outro aspecto que eu considero fundamental é que a gente discute muito a industrialização em Montes Claros e no Codem que nós temos discutido isso a exaustão qual é a mão de obra que nós estamos formando em Montes Claros as escolas estão lá Montes Claros é antes de mais nada um parque educacional nós estamos criando mão de obra para exportação o jovem se forma não tem onde trabalhar e vai embora de Montes Claros é o êxodo urbano não o êxodo rural o êxodo educacional que tipo de indústria nós precisamos para reter esta mão de obra para segurar em Montes Claros a mão de obra que nós formamos nós não temos pensado nisso o que eu estou querendo dizer minha gente que nós temos que pensar de maneira sistêmica não é simplesmente fazer um loteamento doutora Fernanda como a senhora sabiamente falou não é fazer loteamento de terra aquilo que o Adalto falou a empresa não quer terreno de graça ela quer condições operacionais ela quer poder implantar o seu negócio e que seja rentável e competitivo porque hoje nós competimos com o Japão hoje nós competimos com a China a globalização hoje ela é imperdoável ela está o Japão a China a Tailândia está na nossa porta de todas as indústrias competindo pelo mercado agora que tipo de indústria nós vamos montar para que ela seja competitiva e sustente um distrito industrial sustente uma oferta consistente de mercado de trabalho eu sinto que falta orquestração os players deste negócio são muitos e todos eles precisam estar integrados e pensando do mesmo jeito no Codem que esse tem sido a tônica do nosso trabalho das nossas reflexões vamos levar para Montes Claros uma empresa que demande muita água e que não ofereça um tratamento adequado de efluentes vamos continuar destruindo nossos rios nossos mananciais por conta de alguns empregos de baixa formação profissional e eu estamos e nós estamos lá formando técnicos engenheiros de alto nível a Fundação Educacional Montes Claros ela está formando engenheiros de mecatrônica e aonde ele vai trabalhar nós estamos atraindo qual é a empresa que nós queremos atrair para Montes Claros acho que essa discussão ela precede todas as outras temos que definir claramente aonde nós queremos chegar porque senão a gente vai colocar um monte de empresa lá aí entra o ciclo dos distritos industriais a implantação a euforia o desgaste a destruição e a meteção de pau em todos os players que atuaram lá porque aí fica tão fácil é só meter o pau é só fazer críticas quando na realidade todos nós temos essa responsabilidade a construção e eu quero aí parabenizá-lo deputado é este procedimento ele é fundamental para que a gente efetivamente elabore uma proposta consistente com perspectiva estratégica com visão sistêmica e considerando a implantação de uma região metropolitana porque Montes Claros daqui a pouco se não agora daqui a pouco vai implantar sua região metropolitana e como é que nós vamos orquestrar as implantações industriais na região quais são as características da cultura de cada município quais são as competências e habilidades distintivas de cada município que deverão ser exploradas ao máximo para que aquela região se desenvolva mas de uma maneira consistente e plena não de uma maneira pontual ora um aqui consegue uma indústria entra uma disputa entre Montes Claros e Pirapora entra disputas entre pequenas cidades por indústrias pequenas que não terão sustentabilidade porque não estão preparadas para competir no mercado cada vez mais competitivo no qual nós estamos inseridos eu queria parabenizá-lo colocar o CODENC à disposição a ACI à disposição hoje estou aqui representando o doutor Newton e a ACI mas nós nos colocamos à disposição para participar ativamente de qualquer projeto que considere essa reflexão sistêmica estratégica e orquestrada era o que eu tinha para falar muito obrigado senhor Abílio vamos ouvir agora o senhor Leandro Alencar representando o CDL cumprimento a todos aqui em nome do seu batata o senhor Hernandes presidente do CDL cada um falou um pouquinho concordo com o Abílio sem um projeto estruturado uma visão sistêmica eu acho que não leva a nada eu acho que está faltando alguém para estar à frente do tambor e tocar isso aí Montes Claro perdeu diversas indústrias como o Adalto falou vem perdendo e falta estrutura falta retenção de talentos dentro da cidade a gente o pessoal do CDL não vai medir esforços em estar em parceria com todas as entidades de classe junto com o governo do estado e a prefeitura para poder estar junto nesse trabalho com vocês desculpa muito rápido estive esse final de semana em Montes Claros nós fomos lá participar do workshop sobre regularização fundiária o nosso presidente da Câmara estava lá realmente uma bela nossa cidade hoje Montes Claros tem tudo realmente para crescer muito então cumprimento aqui o nosso colega Carlos Pimenta o Tadeu também que está aqui presente porque a cidade realmente tem todo o potencial hoje nós temos voos quatro, cinco voos por dia para Montes Claros e dali você vai para toda a região uma estrutura hoteleira muito boa hoje o Vaco Motes muito bom realmente ali está faltando só um empurrão que a região tem todo o potencial só tem uma reclamação depois porque hoje eu reclamei com o Tadeu na hora do almoço mas eu vou reclamar depois com o presidente da associação comercial e do CDL bom então aqui nós já ouvimos todos os convidados Carlos Pimentão não vamos ouvir o nosso deputado Tadeu Leite que é lá da cidade também filho de um ex-prefeito de lá um deputado muito atuante aqui na casa caro amigo presidente deputado Roberto caros amigos aqui não só conterrâneos mas também grandes contribuidores aí de fato do desenvolvimento da nossa cidade de Montes Claros da região também vice-prefeito Adalto secretário Edilson Abílio Leandro enfim todos aqui eu trago aqui meu abraço eu apenas estou participando de fato porque eu sempre digo Carlos Pimenta que é o autor do requerimento e parabenizo ele a Fernanda da Codemig Cláudio Prats presidente da Câmara que existem pautas e falo isso com alguma frequência no nosso estado e nas nossas cidades que elas tem de ter uma convergência tudo é importante o trabalho da Codemig é importante eu acho que o dever de casa está sendo feito o trabalho da Câmara de Montes Claros o trabalho da Assembleia dos deputados das entidades de classe isso tudo está sendo feito o trabalho do dia a dia mas se a gente não tiver aqui uma harmonia não só política mas uma harmonia generalizada de um modo geral nas principais pautas da cidade da região nós vamos ter aí entraves no meio do caminho e eu entendo que essa é uma pauta e está sendo demonstrado isso aqui que ela é independente de discussões político-partidárias por isso que eu quero aqui de fato me colocar à disposição como a Fernanda falou o dia a dia está sendo feito Edilson falou da mesma forma sobre a possibilidade e a construção junto à Codemig da implantação do Distrito 2 mas nós também sabemos que parte dos problemas das dificuldades depende também de priorização política ponto é isso que nós temos que saber e falar a verdade o que acontece eu acho que aí nisso eu posso ajudar o deputado Cassimento pode ajudar outros deputados dessa casa podem ajudar conversar com o nosso obviamente presidente mas também conversar dentro do governo para demonstrar a importância desse distrito não só para Montes Clás mas posso falar de forma regional também nós sabemos da dificuldade financeira hoje que o país e o estado passa mas tenho certeza que se a gente conseguir trabalhar priorizando caro presidente Roberto Andrade priorizando internamente algumas pautas e essa eu acho que é uma que nós temos que priorizar as coisas podem andar cada vez mais sei do esforço hercúleo que a economia vem fazendo sei perfeitamente converso com frequência com o presidente Marco Antônio sei o Edilson também em algum dois ou três encontros que tivemos ele me reporta também como é que está o dia a dia sei que o dia a dia o dever de casa está fazendo mas eu acho que também passa um pouquinho aqui o papel para que a gente possa trabalhar a favor disso então a minha participação aqui é simplesmente me colocar também a disposição que a gente possa trabalhar a favor disso concordo com o Cláudio Prats quando ele fala que também a aprovação da região metropolitana da nossa região do norte de Minas ela é fundamental porque eu acho que são pautas que caminham de forma paralela uma reforça a outra certamente nesse sentido vem andando aqui com muita eficiência dentro da casa legislativa está sendo feito um estudo agora pelo governo do estado para que a gente possa de fato dar mais subsídios aqui para essa casa para aprovar esse projeto se Deus quiser nós queremos ainda esse ano aprovar esse projeto a favor da nossa região mas todos nós sabemos se não tiver água energia infraestrutura as coisas se dificultam e é nisso que eu acho que a Codemiga é nisso que eu acho que o governo também junto com a prefeitura de Montes Claros pode participar e pode ajudar então é de fato me colocar à disposição eu conheço e acompanho essa pauta mas quero aqui em público fazer esse compromisso de junto com o deputado Castro Pimenta e outros tantos deputados aqui irmanar nessa pauta importante para a nossa cidade tudo bem antes de encerrar a reunião a gente vai colocar em votação alguns requerimentos agradecer a presença dos convidados lá do Montes Claros e então com a palavra o deputado Carlos Pimenta para encaminhamento dos seus requerimentos Sr. Presidente e o requerimento ele é fruto do que foi aqui discutido eu entendo que eu já vou fazer minhas considerações finais também na justificativa do requerimento eu entendo que existem desafios e existem missões que estão saindo daqui acho que cada órgão daqui tem uma missão o que não pode ocorrer é nós não termos essa expansão do distrito mesmo que seja por etapas eu acho que a demanda emergente é essa que existe são empresas que querem vir para Montes Claros que vão ajudar no desenvolvimento daquela cidade daquela região posteriormente eu acho que essa casa tem uma missão depois de fazer um outro debate com outras cidades emergentes do norte de Minas que fazem parte da área mineira da Sudene também do Jequitaí do Jequitiunha e do Mucuri para que a gente possa então ter um debate mais amplo ampliado com novas perspectivas mas o foco aqui hoje é o que Adalto disse é o que o nosso vice-prefeito disse Montes Claros precisa urgentemente dessa infraestrutura básica o Abílio foi muito preciso nas suas colocações de se ampliar a discussão de ver qual é a tendência das indústrias cada uma tem exige uma infraestrutura própria mas eu entendo o Abílio que as suas palavras foram fantásticas bem colocadas mas é uma discussão que tem que correr paralelo não adianta você começar a pensar numa expansão tecnológica cabeamento de com estrutura suficiente para poder atender isso aquela demanda se você não tem acesso se você não tem água se você não tem esgoto se você não tem energia então acho que o básico é isso e posteriormente eu espero eu espero e vou lutar para isso faço aqui de público meu compromisso para que a gente possa ter essa estrutura eu volto a falar doutora Fernanda a região ela é diferente nós temos aí o que outra região não tem que é estar inserido numa área em que nós temos atuação da Sudene é ruim é horrível para a gente quando você vê uma notícia de que a região mineira da Sudene perdeu recursos porque ela não teve a habilidade a expertise a necessária e suficiente condição para poder manter o empresário aqui manter os recursos a Sudene joga o recurso nós participamos da reunião com o superintendente da Sudene lá em Montesquieu e falou olha para Minas Gerais nós estamos prevendo para 2018 em torno de não sei quantos bilhões agora se nós não não tivermos projeto nós não estivermos preparados esse dinheiro ele vai para algum outro local e é impressionante só para ter uma ideia 21 municípios do norte do Espírito Santo que fazem parte da área mineira da Sudene receberam já vou receberam muito mais recursos do que os quase 200 municípios de Minas Gerais que fazem parte eles são melhores do que a gente? não são mais inteligentes do que a gente? não são mais preparados a verdade é essa nós temos que nos preparar se não vamos jogar vão levar de goleada novamente para o norte do Espírito Santo para o estado pequenininho como Malagoso como Sergipe que levam muito mais por quê? porque lá tem gente que corre atrás lá tem uma uma liderança maior a nossa região carece de lideranças a nível de governo federal aqui ó Cláudio que vai ser o nosso representante lá na Câmara Federal você leva para casa essa incumprência Cláudio porque nós precisamos de ter uma equipe preparada disposta a brigar sabe? tem que ter coragem de brigar infelizmente o norte sempre é isso a gente a gente privilegia os oportunistas os compradores de voto essas coisas todas e nós ficamos sem representatividade bom não é o caso né? mas eu não podia deixar de fazer o comercial aqui do Cláudio também não que vai ser candidato a deputado federal presidente então os dois requerimentos tem o seguinte eles possuem o seguinte teor primeiro deles é os deputados que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja enviado seja enviado de providências a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Codemig para que solicite as respectivas concessionárias no âmbito do comitê temático de desenvolvimento econômico do governo do estado a instalação da infraestrutura necessária para o fornecimento de energia elétrica de água e esgoto para a expansão do distrito industrial de Montes Claros e o segundo requerimento ele é específico ao DR também solicitando a construção da infraestrutura viária de ligação e acesso necessário para a expansão do distrito industrial do município de Montes Claros em votação os requerimentos cada um só avisa os deputados que a própria manita como estão aprovado então encerro aí agradecendo a presença dos companheiros eu espero que o primeiro passo está sendo dado nós vamos continuar em contato direto com o doutor Marco Antônio Castelo Branco e eu vou pedir essa audiência quero ter essa conversa com ele vou ligar para Adalto para estar presente também é mas eu acho que o que a bunda não prejudica exatamente então aqui é uma posição oficial da Assembleia de Minas é um pleito que o Adalto defende que o Batata defende que o Edilson defende que todos nós abiram que todos nós defendemos e agradeço a vossa excelência presidente presteza agilidade e eu espero que essa reunião ela seja um primeiro passo importante de muitos outros que nós vamos dar também agradecemos a presença do presidente da Câmara de Mãos Claros o vereador Cláudio Pratos obrigado a todos a presença de todos desejo uma boa viagem de volta a Mãos Claros cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata agradeço também a presença do Arthur e do Marco Aurélio convoco a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata inscrição